Sejam bem-vindos, Caviar do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para fazer um vídeo de bate-história Um vídeo de bate-história, mas é uma coisa um pouco mais regional, por assim dizer Porque vamos adentrar aqui ao significado, ou melhor, à origem do termo DC Nauta Termo esse que acaba aí denominando os fãs da DC Você gosta da DC, você curte a DC, você tem um termo então para abraçar que é o DC Nauta Que é pretencente aqui aos fãs brasileiros da DC Se você entrar nos perfis do Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante Você sempre vai ver esse termo sendo colocado para os perfis aí que falam, que divulgam sobre a DC Você vai ver lá ou o termo ser específico do login ou do título do site e assim por diante DC Nautas e assim por diante Você vai ver algumas bios falando, a casa do DC Nauta O local X é o melhor lugar para você ficar sabendo informações sobre a DC e os DC Nautas e assim por diante É um termo que hoje em dia é bem vinculado aí ao fã da DC brasileiro E esse termo é um termo um tanto quanto antigo porque ele vem lá dos anos 80 Então vamos trazer a origem aqui desse termo e falar inclusive do termo Marvete, da onde vem ele Para você ficar aí bem ligado, bem informado em relação a tudo isso, trazer todo aquele contexto de sempre Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube, meu Deus E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego Então dando aquele contexto, meus amigos, nós precisamos falar sobre a editora Abril Uma editora que foi muito importante para a publicação de quadrinhos de super-heróis aqui no nosso país Uma editora que começou publicando quadrinhos infantis Publicava Disney, publicou Disney por um bom tempo aqui no nosso país Publicou o início da fase do Marius de Souza com seus personagens Publicou muita coisa interessante Só que foi no final dos anos 70 e começo dos anos 80 que ela começou a publicar quadrinhos de super-heróis Começando com a Marvel e depois passando para a DC A Marvel e a DC já tinham publicações por outras editoras no país A DC tinha a Ebal como a sua casa Ela foi publicada por outras editoras também Mas a Ebal foi a editora oficial da DC por muito tempo no país Até os anos 80 A Marvel tinha publicações de outras editoras como RGE, Block, GEP Outras editoras menores e assim por diante A que mais se destacava era a Block e a RGE Quando a Block acabou terminando seu contrato com a Marvel A editora Abril então via um filão Resolveu fazer uma oferta e meio que concorrer com a RGE Enquanto a RGE ficaria com personagens medalhões da editora Como por exemplo Homem-Aranha, X-Men e assim por diante A editora Abril começaria a publicar personagens entre aspas menores Como Capitão América, Homem de Ferro e assim por diante E assim começou então as publicações de Marvel pela editora Abril Uma das revistas mais famosas da Marvel no começo dessa fase era Heróis da TV A segunda série desta revista E lá então acabou surgindo o nome Marvete A nomenclatura Marvete Especificamente na Heróis da TV número 46 Publicação essa de Abril de 1983 Onde então a editora Abril acabou oficializando o nome Marvete Então para os leitores da Marvel Eles até colocavam lá o Super Marvete do mês Dizendo lá quais são os leitores que tiveram suas cartas lidas Informações em relação a eles e assim por diante E um detalhe importante em relação a publicação da Marvel Pela editora Abril nesse começo É que as vendas foram muito boas Eles fizeram muito sucesso Diferente por exemplo da RGE que publicava os outros personagens Isso porque a editora Abril levava a sério a questão da cronologia Marvel Duas figuras fundamentais ali nesse começo da publicação da Abril de super-heróis Que era o Els de Carvalho e o JP Martins Entendiam de super-heróis Eles entendiam que a cronologia Marvel fazia muito sentido E você tinha que tentar trazer essa cronologia para as edições do Brasil também Coisa que as outras editoras não faziam Eles publicavam histórias sem nexo às vezes Uma coisa que acontecia em uma edição Não tinha sentido porque a história anterior não havia sido publicada Uma história que ligava à próxima não estava ainda publicada no Brasil Então era muito confusa a publicação nas outras editoras Já a editora Abril fazendo a sua própria cronologia Marvel Que era chamada de cronologia Abril de certa maneira Conseguiu conquistar os leitores E conseguiu fazer sucesso com as vendas de quadrinhos de super-heróis da Marvel Inclusive com o sucesso da editora Abril Nas publicações de quadrinhos de super-heróis da Marvel Os personagens que estavam para a RG e depois começaram a ser publicados também pela editora Abril Homem-Aranha, X-Men e assim por diante Ganharam uma casa dentro da editora da Arvorezinha Nascendo até nesse período a famosíssima revista chamada Super Aventuras Marvel Revistas essas que também fizeram sucesso dentro da editora Sucesso de vendas e sucesso com os leitores E tendo em vista que os super-heróis da Marvel deram certo A editora Abril acabou ligando então o alerta para outros personagens Outros super-heróis, os personagens da DC Em 1983 então a editora Abril resolveu fazer uma proposta Para a licenciadora dos personagens da DC Para a publicação de quadrinhos em outros países A Character ou a Charter Inclusive um valor muito mais alto do que a editora Ebal oferecia Só que a licenciadora ela gostava do trabalho de Ebal Ela não queria se livrar de Ebal Então ela foi questionar os editores, o Alberto Eisen Sobre o lance que a editora Abril fez Sobre a proposta da editora Abril E a Ebal acabou dizendo que realmente eles não tinham mais interesse Naquele momento em publicar quadrinhos da DC O Alberto Eisen, o dono da Ebal, destacava que ele não tinha mais contato com os leitores Que ele não entendia muito mais do que os leitores queriam naquela época E realmente talvez passar os quadrinhos para a editora Abril seria um lance melhor Seria uma maneira melhor de você dar mais destaque para estes personagens Então nesse ano que eu citei o contrato com a editora Ebal acabou sendo encerrado Em 84 a editora Abril começou a publicar quadrinhos da DC aqui E começou com três revistas Super-Homem, não Super-Metro, Super-Homem, Batman e Heróis em Ação Heróis em Ação era um tipo um mix ali que trazia vários heróis E foi também através dos correios de carta das revistas Que começou a se plantar uma nomenclatura para os fãs da DC E a gente começa especificamente falando sobre a Batman nº 7 Primeira série da editora Abril de Janeiro de 1985 Onde um leitor acabou questionando Pô, Marvete está lá na Marvel, o fã da Marvel é o Marvete E o fã da DC é o quê? Essa pergunta foi colocada na seção chamada Bat Correio Que era a seção de cartas da revista do Batman Destacando exatamente o seguinte Quem coleciona a revista Marvel e Marvete? E quem coleciona os títulos da DC? O que é? Pergunta essa feita pelo Jose Cleob F. da Silva Aí nós tivemos a resposta do editor, uma resposta um tanto quanto Jocosa, irônica em relação ao nome do rapaz O Jose, Jose, como é que é mesmo? Jose Cleob Boa pergunta gente fina Aliás, eu transfiro essa dúvida a todos os maníacos por DC no Brasil Escrevam mandando sugestões que não paga nada O autor da melhor ideia vai ganhar um valiosíssimo Muito obrigado do papaizão aqui Quer melhor presente? Inclusive abre aspas aqui A seção de cartas da revista do Batman nesse comecinho Era muito legal, muito divertido É cheio de piadinha, cheio de ironias e assim por diante Vale a dica pra vocês darem uma olhada Quem tiver a oportunidade Mas de qualquer maneira foi lançada a pergunta pros fãs da DC De certa maneira nós tivemos uma resposta Uma sugestão na verdade Na revista Batman número 8 Edição essa de fevereiro de 1985 Onde surgiu um termo que eu achei meio estranho Inclusive o próprio editor também achou estranho O termo veio do Elson Monteiro da Costa Onde destacou o seguinte Minha sugestão pro nome dos leitores da DC é Comic Cats Onde o editor acabou respondendo Vamos por partes, carioquinha Primeiro, Comic Cats não ia ficar bem Porque parece o Mussum falando o nome Daquele personagem do Ziraldo O Mineirinho Uma resposta que reflete a época Falando sobre Trapalhões, Mussum e assim por diante Falando sobre Ziraldo Ziraldo não é tão assim dos anos 80 só É um quadrinista muito conhecido Mas realmente tem muita carga dos anos 80 ali Mas realmente não é um nome que você identificaria um DC Nauta Na verdade um fã da DC Mas isso acabou se alongando pra revista do Super Homem Na edição número 10 No Correio de Cripto Uma sessão de cartas da revista do Super Homem Nós tivemos a seguinte mensagem O nome que eu sugiro pra quem lê e é fanático pela DC É o DC Nauta Informação essa ou melhor Carta essa que veio do Gerson Machado Rocha Que foi respondido pelo editor como E aí nasceu o termo Você vê que tem um Ezinho ali Um N De Senalta Não era o De Mundo Mas que depois ficaria o De Mundo realmente Pra fazer o DC realmente Colocar as duas palavras conhecidas Ou melhor duas letras conhecidas Da editora E acabou que o termo pegou Não só o termo Marvete Então veio lá da sessão de cartas Da editora Abril Da parte da Marvel Mas também então A editora Abril acabou criando Este nome pros decenautas Pros fãs da DC Inclusive o livro aqui O Império dos Gibis Da editora Heroica Que fala sobre toda A ascensão Sobre tudo que ocorreu De publicações de quadrinhos Revistas envolvendo a editora Abril Vale a pena dar uma lida nesse livro Eles destacam que o leitor Gerson Acabou ganhando um ano de assinatura Das revistas da DC Como prêmio Então por ter conseguido Criar esta nomenclatura Então meus amigos A partir de abril de 1985 Esse termo começou a pegar E ficou aí Pra todos os fãs da DC Pergunta que fica é Você gosta desse termo decenautas? Você acha um bom termo Pra se referir Aos fãs da DC? Você tem outro termo? Às vezes as pessoas usam DC maníacos Mas eu acho que decenautas É um termo Bem forte E bem legal de se usar Mas o que você acha do termo? Você gosta? Você já ouviu outro? Você gostaria que fosse outro termo? Você viu outra história envolvendo o termo decenauta? Tudo que eu trouxe de informação envolvendo o editor Abril Eu realmente tirei desse livro aqui O Império dos Jibis Meus amigos Por isso fica a minha recomendação de leitura pra você Então me traga seus comentários envolvendo o termo E tudo que foi trazido aqui no vídeo E também aproveite Curta Compartilhe Se inscreva no canal se você é novo ou nova Marque o sininho E pressione o indicado nos vídeos E só ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como de você que faz suas compras Através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui